Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel, e hoje vamos fazer juntos esse vestido, esse sombreiro, tá? Vamos fazer juntos o vestido, o chapéu, o colar e a pulseira, o cojar e a pulseira. Então, pega teu cafezinho, teu chimarrão, busca um tecido, um cafecito, tira a banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar a Cléa 5, a Tex, 1,967, 1,967, ele gancho 1,5 e vamos fazer 47 correntinhas, 47 cadenitas. 47 correntinhas, 47 cadenitas. Nós vamos virar na quarta correntinha, contando 1, 2, 3, 4, dando uma laçada e fazer esses dois pontos juntos, né? Esse aqui forma o primeiro ponto das cadenitas, das correntinhas, 2 correntinhas e pula 2, salta 2, ok? E vem no terceiro, ok? E fica um espaço, tá? Ó, 2 cadenitas, pulando 2 pontos, vem no terceiro, é nele terceiro. E nós vamos fazer toda essa corrente assim, terminando com 2, 1, 2, aqui no final, ok? E terminando aqui o último ponto. Ficaram 2, igual no começo, e nós ficamos com 14 espacinhos, tá? 14 espacitos, ok? Vamos subir 1, 2, 3, virar, colocar o outro ponto junto, fazer 2 correntinhas e colocar o ponto em cima, tá? Ó. Um espacito que é aí em cima da outra vareta, e 2 correntinhas, e até o final, assim. Fiz a segunda carreira, vamos subir mais 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, colocar junto, Um teto, e fazer a mesma coisa essa terceira carreira, tá bom? Lo mismo, ó, na terceira carreira, igualita, ok? Terminei a terceira carreira, na terceira volta. Vamos fazer 2 correntinhas, fechar com ponto baixíssimo, Cerrar com o ponto deslizante, ok? Subi 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. E agora, nós vamos fazer em cima do ponto, porque a gente não tá voltando, então, não tem espacinho, ó. Ele espacito está atrás, tá? Então, nós vamos fazer em cima do ponto, bem em cima da vareta, ok? Duas correntinhas. E outra vez assim, tá? Vamos terminar até aqui, ok? Toda a lavoura. Cheguei aqui, ó, nesses dois pontos. Lembra que nós temos 14 espacinhos, né? E eu quero que fique números pares, ok? Tá bom? Aí que tener números pares. Assim que aqui, no meio mesmo, Vai poner outra vareta, Duas cadenitas, E aqui, Cerrando com o ponto deslizante. Então, nós ficamos com dois espacinhos mais, tá? Dois espacitos, tenemos 16 espacitos. Tá bom? Nós vamos trabalhar um pouquinho, Sempre começando com cinco correntinhas, Para empezar sempre com cinco cadenitas, Porque tenemos que virar. São três e dois, ok? Dois cadenitas. Vou fazer algumas voltas assim, tá? Trabalhando. Só assim. E ficou um total de sete carreiras, tá? Quedamos com sete vueltas. Aqui, depois que fechei, Que eu aumentei esses aqui, Ficaram quatro, tá bom? Aqui nessa parte, 16 espacinhos. E aqui, 14. Tá bom? Vou passar pra cá. Pro lado. E vamos fazer as três correntinhas. Outro ponto. Duas correntinhas. E mais dois. Tá? Essas cadenitas sempre formam na primeira vareta. Ok? Aqui, nós vamos fazer outro leque. Outro abanico com duas varetas, Duas cadenitas e Duas varetas. E nós vamos fazer em cada um, assim, Cada espacito, tá? Cada espacinho, Um leque, ok? Com dois pontos, Duas correntinhas e dois pontos. Tá bom? Toda a volta. Terminei a carreira. Com os leques. Fechando com ponto baixíssimo. Subi três aqui mesmo. E fazer o leque, agora, de três. Tá bom? Ó. Ou seja, nós vamos ficar com quatro pontos aqui, agora. Os do leque, mais um. Ó. Uno. Aqui, um ponto. O leque de três. O abanico com três. Duas cadenitas e três pontos. Três varetas. E Uma vareta No meio aqui. Aqui, a gente coloca um ponto. E vamos seguir fazendo Toda a carreira assim, ok? Toda a volta Assim, nomás. Ok? Ó. Tá bom? Três pontos, o leque, né? Três pontos. Duas correntinhas e três pontos. E mais um ponto aqui do lado de fora. Tá? Ó. Toda a volta. Colocando pontinho aqui, já terminando essa carreira. E fechando com ponto baixíssimo. E ficou assim. Um ponto no meio dos dois pontos. E o leque com três. E outro ponto. Ok? Toda a volta. Então, só fazer mais uma carreira agora. Aumentando dois pontos aqui. Tá? Um, dois, três. Vão ser dois pontos do lado de fora, né? Do leque. Ó. Dois varetas. E o leque de três. Tá? O leque de três varetas. Dois cadenetas e três varetas. E dois varetas mais afuera. Do leque de abanico. Ok? Ó. Três. Três. E aqui, dois pontos. Uno. Doze. E ficou assim. Agora, nós vamos pular, né? Um, dois, três. E vamos vir no... Outro daqui pra fazer dois pontos só. Tá? Uno. Doze. Ok? E o leque. Tá bom? E o abanico normal. De três varetas. Dois cadenetas e três varetas. Tá? O leque com três pontos. Duas correntinhas e três pontos. E dois pontos. Opa. Dois pontos aqui. Ok? Toda a volta. Toda a volta. Ficou assim, né? La volta toda. Quedou dessa maneira. Ok? Tá? Agora, nós vamos fazer uma correntinha pra começar. E vamos fazer só pontos baixos toda a volta. Pontos bajitos. La volta toda. Pero, é nessa parte, é no meio do abanico, tá? No meio do leque, a gente põe um ponto baixo. Faz duas correntinhas. Volta aqui, ó. E faz um picô. Ok? E outro ponto no mesmo espacinho. Tá? Aqui um ponto baixo em cada um. Aqui também um ponto baixo. O picô é só no leque e toda a volta assim. Vou puxar aqui por trás. Duas correntinhas, cortar. E puxar pra trás o fio com agulha mais fininha, tá? Quando um gantinho mais delgadito, outra irmã para trás da hebrita. Sempre que cortar a linha, faz isso, ok? Sempre que tu cortar a linha, faz isso. Tá bom? E o barulho é muito aqui, tá, gente? Eu tô, assim, meio... Ultimamente, meio com um pouco de dificuldade, tá? Pra gravar de verdade. Tá bom? Por o ruído. Tá sendo um pouco difícil fazer vídeos. Porque há muito ruído por aqui. Ok? E está quedando assim. Com a linha amarela nós vamos fazer a mesma coisa. Com o hilo amarillo vamos fazer o mesmo. Pero, mire, aqui é um espacito, outro, ok? E nós vamos vir... Um, dois, três. Vamos vir nesse espacinho aqui, tá? Ó. Ok? O abanico empezando... Duas cadenitas e duas varetas. Em cada espacito. Eu fiz toda a carreira amarela assim. Tá? E nós vamos seguir igual. Ok? Igualito. Eu quis ir antes. Tá? Aqui subi três. E aqui fazer o leque de três agora, tá? O abanico com três varetas, duas cadenitas e três varetas. Tá bom? O leque com três pontos, duas correntinhas e três pontos. Tá? E vamos fazer igual o verde também, tá? Ó. Ok? Ficou assim. Ficou amarelo. Agora, com o verde... Nós vamos começar... Ó. Agora, nós temos quatorze, né? E nós temos que deixar... Fazer um, dois, no terceiro. Tá? Eu vou começar daqui. Ok? Vai fazer um ponto. Ó. O ponto que eu digo são as três correntinhas. Tá? Aqui, nós vamos fazer o leque de dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. E vamos fazer em todo assim, tá? Lembrando que são quatorze agora, né? Temos quatorze espacitos nessa parte. Tá bom? Tá? Nós temos quatorze espacinhos aqui, né? Aqui nós temos dezesseis. E vamos fazer terminando com um ponto... Aqui. Ok? E vamos seguir igual fizemos aqui. É no amarelo e no azul. Tá bom? Eu fiz toda a carreira com o verde. Mas lembrando agora que nós temos que voltar, né? Porque tá aberto. Ok? Está aberto. Assim que tenemos que volver. Ok? Tá bom? Nós vamos ter que voltar. Então, vamos fazer... Uma, duas, três correntinhas e voltar. Tá? Ok? Mas aqui nós vamos colocar aquele ponto. Um ponto só, tá? Uno no mais. E fazer o leque de três. Ok? Ele abanico com três varetas. Duas cadenitas e três varetas. Tá bom? Leque normal com três pontos. Duas correntinhas e três pontos. Aqui. Nós vamos colocar um ponto só. Já pra deixar o espacinho aqui, né? Tá bom? Um, ok? E vamos colocar o outro aqui. Tá? E fazer o leque com três sempre. E a outra volta vai ficar pra cá, na direita. Ok? Trabalhando. E eu fiz a carreira toda igual. Agora, eu subi três. E vamos seguir igual, tá? Vou fazendo os dois pontos. Um. Dois. E o leque de três. Tá bom? Ele abanico com três varetas. Dois cadenitas. E... Três varetas. E os dois pontos, tá? E os dois pontos. Que podemos poner aqui. E aqui. Ok? E trabalhar toda essa carreira. E eu terminei aqui. Mas como a gente fez uma carreira pra lá, outra pra cá. Porque tá aberto. Eu vou cortar. Fazer duas correntinhas. Cortar. Tá? Colocar pra trás. Né? E nós vamos começar aqui, do outro lado, ó. Aonde nós... Na carreira que a gente começou. No caso, né? Do lado que a gente começou. Não na carreira, né? No lado, ó. Pra ficar pra frente. Aqui a gente tem que guardar também. Colocar pra trás. Ok? Ó. E eu vou fazer a mesma coisa. Só que... É... Cortei o fio por causa disso. Tá? Ok? Deixa isso aqui pra baixo. Nós vamos seguir igual. Fazendo... É... A mesma coisa que nós fizemos aqui... E aqui. Ok? Só que... Cortando o fio, né? Pra fazer desse lado. Tá? Fazendo as duas correntinhas. O picô, né? Voltando no mesmo. E depois, pontos baixos. Tá? Toda a carreira. Eu terminei... Eu terminei... O verde, né? Ó. Ficou assim. E pra ele não ficar... Levantando. Porque ele tá aberto. Eu vou colocar um pouquinho de cola. Tá? Um pouquinho... De pegamento de silicone. Aqui. Ok? Pera um pouquinho nomás. Tá? Só pra não ficar... Levantando. Ok? Só pra que não se suelte essa parte aqui de atrás. Como eu disse... Um pouquinho. Uma gotita. Tá? Ó. Só um pouquinho. Ok? Se tu quiser colocar mais, coloca. Tá? É só um pouquinho mesmo. Ok? Daí, ele fica presinho aqui atrás. Tá? E a nossa saia tá ficando assim, né? A saia. A parte da... De la falda. Ok? De la pojera. Agora, voltando ao azul. Volvendo ali no azul. Como tá aqui atrás. Fazer três correntinhas. Três cadenitas. E vou colocar outro ponto junto. Tá? A outra vareta junta. Agora, fazer uma correntinha, uma cadenita. E pegar esse aqui relevo, ó. Tá? Ok? Com uma cadenita e o ponto relevo. Ou seja, vá para trás e volver. Bem fácil. Tá bom? E lembrando que eu não tô ensinando crochê, tá gente linda? Eu tô ensinando a fazer a peça. Estou ensinando a la prenda. Pero, sei que muitas amigas que estão começando, ok? Se arriesgam e estão nascendo. E bem bonito. Porque me lo mostram. Tá bom? Eu sei que muitas amigas que... Estão começando, né? Que se dizem iniciantes. Elas estão fazendo já. Tá bom, gente linda? Estão se arriscando. E me mostram. E tá bem lindo o trabalho delas. E eu tô contente, tá bom? Contente contigo que é iniciante. Estou feliz contigo que é principiante. E estás fazendo comigo os trabalhos, ok? Isso é muito importante. Assim que se hace, tá bom? Estou muito contenta. Aqui, fazer os dois pontos, tá? As duas varetas juntas. E ficou assim essa carreira. Vamos trabalhar um pouquinho mais, tá? Subindo três, sempre. As três cadenitas. Hacendo junto as duas varetas. Uma cadenita. E agora, o ponto releve é viajar para cá. Porque estamos ao revés, ok? Ó. Vem de lá, volta. E faz o ponto. Tá bom? Uma cadenita. E o ponto releve, tá bom? Uma correntinha e o relevo. Que vai ficar assim. Então, vamos fazer um pouquinho mais, tá? Subir um pouquinho mais. Com uma, uma volta, fazendo por delante. E a outra, por aqui, ok? Trabajando e fazendo um pouco mais. Depois que a gente começou a subir, quando começamos a subir, isso é oito vueltas, ok? Oito. Eu vou fazer três correntinhas. Colocar junto aqui. E agora, cem correntinhas de separação, tá? Cinco cadenitas de separação. Vamos fazer... Vamos fazer... Aqui. Ok? Para cá e para cá. Sem separação. Sem correntinhas. Solo los puntos releves, ok? Só os pontos relevos. Eu fiz as duas carreiras. Uma pra cá, outra pra cá, né? Tá bom? Ó. Fiz essa e essa. Sem correntinhas de separação. Agora, aqui, subindo os três pontos. Fazendo junto. Aqui, nós vamos fazer, ó. Esse primeiro ponto aqui, tá? Agora, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro. Tá? Deixar um, dois, três, quatro. E fazer os três do meio, tá? Fazer três pontos no meio. Contar os quatro e fazer a mesma coisa. Tá? Ficou assim. Subir três. Fazer esses dois. Esse relevo. E o relevo do meio. O relevo do ponto do meio dos três. E o outro relevo. E ficou assim. Eu fiz os dois pontos. O relevo. O relevo do meio. Subir três. Fazer o pontinho do lado, junto. E fazer o relevo do meio. O relevo do meio, não mais. E os dois pontos. Aqui, tá? Os dois pontinhos aqui. Ok? Agora, vamos fazer uma correntinha e descer no meio do ponto. Tá? E colocar um ponto na base. Um no meio do ponto. Um na base. Outro no meio da vareta. Outro na base. Tá? Porque aqui é um ponto alto. Um na vareta. Vamos fazer toda a volta. Assim. Toda a lavoura tá assim. Cheguei aqui em cima. Só fazer os pontos baixinhos, seguindo o ponto aqui. Fechar com ponto baixíssimo. Fazer duas correntinhas e cortar. E colocar pra trás. Quando ele ir lá marido, quando ele gante o uno. Tá? Com a linha amarela e a agulha um. Nós vamos começar aqui no cantinho. Eu prefiro fazer com agulha fininha. Se tu quer fazer com a mesma, continua. Tá bom? Não tem problema. Tá? É mais mania. Isso não é mais toda a lavoura tá? Opa. Aqui nós vamos deixar bem direitinho aqui. Tá? Toda a volta com pontos baixinhos. Ok? Toda a lavoura tá? Fechar com ponto baixíssimo. E ficou assim toda a volta. Agora nós vamos fazer uma correntinha, tá? Uma cadenita grande. Ok? Uma cadenita. Vou pegar na outra pontinha aqui. E ficou assim. Cortar. Colocar pra trás. E aqui cortar também. Aqui na pontinha a gente pode colocar umas miçanguinhas, tá? Opa. Põe quantas tu quiser. Da cor que tu quiser, tá? Quantas queira. Dê color que queiras. Ok? E faz um nozinho na ponta. Um nudo. Para que no uja la miçanguita. Ok? Pra que ela não fuja. Tá? Vamos colocar nos dois assim. Ok? Aqui a gente corta. E ficou assim. Tá? Agora nós vamos pegar um botão. Ok? Eu não fiz casa, porque nós vamos colocar aqui. Ok? Vai ser a casa do botão. Tá bom? Agora eu vou usar aqui o fiozinho. Tem o prateado e tem o dourado. Tá? Eu vou usar ele dourado. Vou começar fazendo a mesma coisa. Ó. Vamos acer um pouquinho. Fazendo três correntinhas e coloca outro. Ele colocou o que queiras, ok? Isso é só uma ideia, tá? Três correntinhas. Eu vou colocar o verde e o amarelo, tá? Que são as cores, né? Do nosso Brasil, do nosso país. E tu pode fazer com as cores do teu país, tá? Podes acer com os colores do teu país, ok? Vamos acer com o tamanho que queremos. Deixe desse tamanho. Coloca o tamanho que tu quiser, tá? Que tu achar melhor. Ok? Vou fechar aqui. Ó. Eu vou fazer umas correntinhas. Eu vou cortar. Cortar maior, né? Tá? Ó. Ficou assim. Ok? Agora, eu gosto de dar uns nozinhos aqui, tá? A mim me gusta fazer uns nudos para que não se rompa, para que não se te perder, para que não se quebre o colar. E vamos fazer a pulseira igual, tá bom? Só menor, né? Tá? Opa. Ok? Aqui a gente corta. E só enrolar aqui e ficou assim, tá bom? Tá? Ele cojado. La pulseirita, vamos acer com um poquito menos, ok? Tá? Empeçar a pulseira igual, né? Porém, com menos. A mesma coisa, ó. E seguir, ok? Para pulseira eu coloquei só seis, tá? E tu mede na tua boneca, tá bom? Vamos cerrar. Mide en el braço de tu muñeca. Aqui, oi, aqui, aqui, mirá-lo bien. Aquele hilo é bem finito. Se tu não tiver essa linha aqui, tu pode fazer até com linha de costura, tá? Podes fazer com o nilo de cocer. Que é bem finito também, ok? E aqui, hacemos igual. Quando hacemos o nulo, opa, soltar o gancho. Vai ser igual o cojado. Porque do assim, ok? Colar, né? Pulseira. Eu fiz outro colar. Azul, pulseira. E esse aqui é tipo umas madeirinhas, tá? Tu também encontras nas mesmas lojas onde tu encontras isso, ok? Em as mesmas tiendas onde encontras as miçanguitas, Podes encontrar isso, ok? Como uma... Uma madeirinha, ok? Ou algo assim. Vamos fazer esse chapéu aqui agora, gente linda. Vamos acelerar o sombrero da muchacha. E nós vamos começar fazendo oito correntinhas. Oito cadenitas. Contando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Oito cadenitas. Nós vamos virar na quarta correntinha, tá? E vamos fazer só em volta. Tá? De um em um, com pontos baixinhos. Aqui, pra fazer a volta, eu vou colocar três pontos, ok? Tem um... Dois... Três, ok? Agora, aqui, vamos seguir de um em um. De um no a um. Aqui, eu tô segurando o pontinho ali embaixo, né? Segurando o fiozinho. Segurando ele lito. Ok? Aqui tem um ponto. Aqui tem outro. E eu vou colocar mais um. Tá? Um no mais. Ok? E nós ficamos com um no, dois, três. Um no, dois, três. Tá bom? Aqui, nós vamos continuar. Vamos seguir. Ascendo. Esse sempre deixando pra baixo. Opa. Vamos seguir fazendo de um em um. De um no a um. De um no. Ok? Aqui, vamos fazer dois juntos. Ó. Um no dois. E aqui, fazer dois. Dois juntos. Vamos seguir. Vamos seguir. Tá? Seguir acendo. Tá? Aqui, um. Dois. Um no dois. E aqui, os dois. Ok? Agora, vamos fazer a volta. Seguir acendo a la vuelta. Notem que tá comprido, né? Um pouquinho largo aqui. Ok? Ok? Aqui, nós vamos colocar dois. Dois juntos. Ok? Eu vou colocar dois juntos aqui também. E dois juntos aqui. Tá? Então, eu já pusei dois. Dois e dois. Ok? É só tu ir me acompanhando. Que vai dar certinho. Tá? E depois, tu tem que ter a tua boneca aí pra medir também, né? Tá joia? Ó. Aqui, eu vou colocar um. Dois. Uno. Dois. Uno. Que eu já coloquei. E o dois. Agora, eu vou fazer em volta outra vez. Embolta. Aumentando um pouquinho mais. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Aqui antes, ó. Tem um ponto. Vamos colocar dois pontos juntos. Uno. Dois. E um. Dois. Então, já fizemos três aumentos, né? E vamos seguir assim. Aí, tu vai me dizer, Raquel, quantos pontos? A gente vai vendo. Tá? Eu tô fazendo contigo aqui. E nós vamos vendo quantos pontos vai dar depois. Tá? Mas, tu vai seguindo aumentando como eu tô fazendo. Tá? Ó. Dois. Seguis. Acendo como o de hoje eu estou e acendo. Uno. Dois. Por quê? Porque eu mesma aqui, gente, eu não sei quantos pontos vai ficar. Tá? Eu tô fazendo contigo. Tá bom? Eu não... Eu não tô copiando. Tá? Eu tô só fazendo. Ok? Eu vou fazer essa carreira aqui sem aumento. Tá? Vai ser essa voilita sem aumento. Ok? Nós estamos... Tem uma, duas, três, quatro. Na quinta volta eu não vou fazer aumento. Ok? Solou para não acer. Tá bom? E como eu falo, eu tô fazendo aqui contigo. Tá? Muitas vezes eu não... A maioria das vezes eu não sei. Não adianta assim... Às vezes as amigas me pedem um gráfico ou uma receita, né? A escrita do trabalho eu não tenho, gente. Eu não tenho de verdade. Tá bom? Assim que eu estou fazendo contigo, não é? E eu estou fazendo a lavoura, tá? Aqui. Tá? E tá ficando assim. Ok? Vamos fazer outra volta sem aumento? Tá, jóia? Vamos fazer outra volta assim no máximo. Tá bom? Até chegar aqui. Ok? Eu fiz a volta sem aumento. Agora, eu vou colocar dois juntos. Tá? Mais dois juntos. Eu vou fazer quatro aumentos aqui. Mais dois. Juntos e mais dois juntos. Então, tem um, dois, três, quatro pontos a mais. Aqui, nós vamos fazer só em volta. Com pontos baixos. Aqui, vamos aumentar um, dois, três, quatro. Igualíssimos aqui e seguir esta aqui. Com um ponto no máximo. Com um ponto. Tá bom, gente linda? Trabalhando. Ó. Eu contei aqui, nós temos 35 pontos. 35 pontos barritos. Agora, nós vamos fazer de um em um. Agora, vamos fazer de um em um. Vamos fazer de um em um, só pontos baixos. Tá? Vamos fazer bastante. Tá bom? Um pouquinho mais. Só em volta. De um em um. De um em um. De um em um. Ok? E eu fiz um total de 15 carreiras. 15 voltas. 15 voltas. Ok? Aqui, tem que ficar assim. Que é pra ir pra dentro, né? Tá bom? Então, tem 15 voltas. Tá? Agora, nós vamos começar daqui a fazer... É... O aumento da aba. Tá? Para a lavesseira. Então, aqui nós vamos colocar dois. Fazer um sozinho. Uno. Dois. Uno. Tá? Um sozinho. Dois juntos. Ok? Um sozinho. Dois juntos. E nós vamos fazer essa carreira toda assim. Tá? Fazer dois juntos e um sozinho. Tá? Dois juntos e um sozinho. Toda a volta. Ok? Cheguei aqui. Tá? Onde nós fizemos os dois. Isso é a volta. Agora, nós vamos fazer de um em um. De uno a uno. Ok? Ó. Cada espacinho. Um ponto. Tá? Cada espacito. Se não aumento. Tá? Sem nada de aumento agora. De um em um. Vamos fazer essa carreira e outra carreira. Tá? Dois vultas. Ok? Cheguei aqui. Eu vou pegar com ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha. Vou cortar. E colocar pra trás. Como a gente faz. Sempre. Ok? Aqui eu fiz uma correntinha com o verde. E já tô colocando aqui. Eu aproveito sempre que a bateria tá carregando. Alguma coisa. Tá bom, gente linda? E vou colocando. Tá? Ó. Sempre com agulha. Tá? Uma correntinha só. Ok? Normal. Tá? Aí tu mede na... Aí tu mede na... Tem que ficar pra dentro. Tu mede na cabeça da tua boneca. Tá? Pra poder amarrar, cortar e amarrar. Tá? Eu já vou cortar aqui um pedaço. Que tá muito grande, né? Depois eu vejo como é que eu faço na cabeça dela. Tá? Ficou assim. Eu vou dar mais um nozinho. Um nudo, mas... E só isso, tá? Uma correntinha. Tá bom? Na cadernita terrida. E esse é o namás. Tá bom? Com a linha azul. Com o lilo azul. Ó. Nós vamos pegar aqui de baixo agora. Tá? Por... Por ele revés. Ok? Tá? Vou pegar nessa base aqui. Embaixo. Ó. Fazer o contrário. E vou pegar na base do ponto de baixo. Tá? Ó. No espacinho que está a barra. No e nesse. Esse e nesse. E vamos fazer toda a volta assim. Toda a la vuelta. Assim nomás. Ok? Ok? Cheguei aqui. No final. Vou pegar o ponto por aqui. Ok? Fazer duas correntinhas e cortar. Ok? E ficou assim. Ele sombreiro. Ok? Nós fizemos o vestido, né? O colar. Ele cojar. La pulseira. E agora. O chapéu. Tá? Ele sombreiro. Ok? E se tu gostou, curte. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificações dos novos vídeos. Se te gostou, dime. Se inscreve no canal. Ativa o timbre. La campanita. La sineta. E lembrando que tem vídeos novos todas as semanas. Ok? Aí, vídeos novos todas as semanas. E tem a minha página do Facebook. Que me interessa. Instagram. Raquel Gaúcha Crochê. Em qualquer uma delas. E segue lá. Vou ficar muito contente. Ok? E não esquece, tá? Jesus te ama. Deus não te esqueceu. Tá bom, gente linda? Jesus te ama. E não te olvides. Nunca de isso. E Deus não te ha olvidado. Ok? Creia em isso. Muito obrigada pela tua companhia. Muchas gracias. Deus te bendiga. Deus te abençoe. Hasta pronto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.